Hoje o meu assunto que me traz aqui à tribuna é eu venho falar sobre saúde. Estamos vivendo um momento onde há um colapso no sistema de saúde, seja em municípios, Estado e a nível de Brasil. Esse colapso está acontecendo por falta de estrutura e também por falta de profissionais. Por exemplo, a UBS dos fundos de Ibuassu, ela deveria operar com mais ou menos 10 mil pessoas cadastradas e, pelo número assustador que temos, é de cair o queixo. Temos 19.677 pessoas cadastradas na unidade de saúde básica dos fundos. É o dobro do que ela deveria atender. Como eu não sou uma pessoa que, de ficar reclamando muito e jogando pedra, eu gosto de tentar buscar uma solução para amenizar o dano. E eu comecei a fazer visitas ao governo do Estado, conversando com muitas pessoas, e eu venho aqui trazer a grande notícia de uma importante conquista para o nosso município. Através do apoio do amigo René Menezes e do secretário de Infraestrutura do Governo do Estado de Santa Catarina, o Tiago Vieira, conseguimos captar uma verba de R$ 1,6 milhão do Governo do Estado de Santa Catarina para a construção da nova UBS dos fundos. Obra essa que vai trazer um conforto, uma celeridade e uma humanização dos atendimentos da saúde. Eu venho aqui dizer e firmar um pacto com a nossa comunidade que eu vou estar fiscalizando e acompanhando cada passo dessa importante conquista até que ela se realize. desde o início das licitações, fiscalizar as empresas que estão acontecendo, até que essa obra possa ser entregue para os munícipes da nossa cidade, dando, assim, uma melhor qualidade de vida e trazendo mais bem-estar para a nossa população. Sendo a parte. Parabéns por esse assunto. E, de fato, os fundos, que eu sou vizinho daquela UBS ali, ela está superlotada. Nós participamos, eu e você e todos os vereadores. Ela está supercarregada. Ali o horário já foi estendido com o Bruno até as 9 horas, até as 10 horas, mas o último atender é entre as 9h30. As consultas. Mas ali não está fácil. É um posto que pega o Rio Caveiras todos. E dá parabéns para essa emenda. É isso aí, com o vereador. Eu também sempre pensei nisso, um dia, que eu fosse vereador desse município, trazer a emenda para ajudar a nossa comunidade. E lá nos fundos vai cair do céu essa UBS. Com certeza vai ajudar a toda a comunidade dos fundos. Muito obrigado pela parte. Obrigado pela emenda aí, o senhor deputado. Estamos juntos aí para fiscalizar. Muito obrigado, vereador. Então, acredito que esse seja o melhor momento para que possamos trazer esses triunfos e essas conquistas para o nosso município, que é a hora que eles precisam de nós. Então, agora eu vou tocar num assunto que é triste. O seu Maneca já levantou a situação do arquivo morto. Eu estive lá, seu Maneca, pegando alguns documentos no arquivo, alguns contratos de algumas empresas que tiveram com o município de Biguaçu, e para fazer um estudo através de uma denúncia que foi recebida. E o que eu encontrei lá foi uma situação desumana. Eles estão trabalhando em um local insalubre. Eu vou dizer aqui para vocês que parece uma cidade fantasma. Parece que é um ambiente que ficou carregado energeticamente. Podemos dizer que é um ambiente depressivo. Parece que passou um furacão. Então, eu venho pedir aqui o Poder Executivo que olhe aqueles funcionários com carinho, porque, daquele jeito ali, eles têm que receber insalubridade, periculosidade e até outros benefícios para sanar o dano que está sendo causado à saúde deles, seja a saúde física ou a sua saúde mental. Você dá parte, vereador? Obrigado, vereador. Parabenizar tanto o vereador Manec quanto o vereador Cristian por tocar no assunto. Mas eu acredito que eles já estão em mudança. O que eu conversei com o César na semana passada, ele pedindo alguns processos, quando a gente faz aquele trabalho de pesquisa, de fundamentação, e ele disse que estava transferindo, estava com problema de achar alguns arquivos, porque ele já estava transferindo alguns arquivos para o novo espaço. Até eu mandei uma mensagem para ele agora, perguntando se eles já mudaram, como está a questão da mudança, porque realmente o vereador é insalubre, feio, desorganizado, para achar um documento ali só ele, senão ninguém mais acha. Então, eu acredito que está em fase de mudança, porque ele me relatou esse fato, que eles estavam mudando. Então, agora eu não sei dizer se já concluíram, se não concluíram, ou quando que não concluíram. Obrigado. Willer. Boa tarde, vereador. Eu até me trazia um pouco para a sessão, porque eu estava falando justamente com o César. E ele me comentou que estão fazendo todo esse translado lá para o Carandaí. Até falei para ele que, se precisar, pode contar com a minha equipe, que a gente auxilia. Porque ele falou assim, estou até com dor nas pernas para fazer toda aquela mudança. Então, realmente, está com essa mudança lá para o Carandaí. E o negócio ali está caótico. Obrigado pela parte. Outra coisa, muito obrigado a todos que acrescentaram no pensamento. Outra coisa que tem que ser olhada com carinho. Ali existem documentos históricos do nosso município. Tem documentos ali, se não me falha a memória, com mais de 100 anos. Então, a gente tem que dar uma atenção. O que tem ali é a história. E, assim, o trabalho que eles fazem de se achar ali, com a quantidade de documentos que tem. E o seguinte, vereador João, quando tem uma baguncinha ainda é porque eles tiveram que arrastar uma prateleira para botar um balde d'água para apurar a goteira. Mas eu tenho certeza... Vamos lá. Pode ir. Desculpa te cortar, vereador Cristian. Não, é só para contribuir também. Também tem amigos ali que trabalham no arquivo morto. E sugerir para que o executivo contrate, quem sabe, uma empresa para digitalizar toda essa documentação. Porque, hoje em dia, na era digital, não é mais possível que tenham pessoas guardando e arquivando esses documentos que, com o tempo, se tornam insalubres. Se tornam até gerando danos à saúde da pessoa. Então, que a gente faça uma indicação, um requerimento, junto para que a prefeitura contrate uma empresa para digitalizar todo esse arquivo morto e ter ele todo digital a qualquer momento que a gente precisasse. Não ter que o César, ter que o Everaldo, ter que as pessoas que trabalham no arquivo, ter que lá tentar achar um documento. E vai saber se vai achar. Que, por incrível que pareça, eles acham, cara. Então, está aí o trabalho deles, desses funcionários, que estão ali se dedicando, dando de causa ao serviço público, mas que merecem realmente uma qualidade, um olhar do Poder Executivo. Então, parabéns, tanto ao senhor, o vereador Cristo, como ao vereador Maneca, por ter levantado essa bandeira. Com certeza. E o vereador Lucas? Obrigado, vereador Cristian. Parabéns pela falação. Semana passada, já, na verdade, desde o começo do ano, a gente vem tentando. E, semana passada, o pessoal do gabinete, a gente vinha conversando também de fazer o mesmo que o vereador deu de sugestão para a Prefeitura, para que a gente digitalize toda a documentação, todo o arquivo morto aqui da Câmara, justamente por isso. É muito mais ágil para achar, é tudo muito mais organizado, e até porque a gente paga hoje uma sala para disponibilizar o arquivo morto, e sendo que esse arquivo hoje pode ficar na nuvem e armazenado de forma muito mais organizada. Então, também faço das falas do Luan, as minhas, para que a gente sugere aí para o Poder Executivo que faça também todo esse mapeamento e reorganização por meio de uma empresa de arquivologia. Parabéns pela fala. Com certeza. Essa digitalização desses documentos, além de trazer uma organização, uma celeridade nos processos, ela vai trazer mais segurança. Segurança essa, à saúde de quem trabalha no arquivo, pois esses documentos vão adquirindo ácaros, mofos e são extremamente prejudiciais à saúde e também riscos de incêndio, materiais extremamente inflamáveis. Então, vamos pedir aí essa atenção e esse carinho da administração pública com o nosso arquivo morto e com aquelas três pessoas que trabalham lá. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.